Alô, Distrito Federal Isso é Calypso É a banda Calypso, age todo o meu amor Vambora, minha gente, que a festa começou É dança, é alegria, é charme e curtição Balanço que contagia, desejo e sedução Du-du-du-du da guitarra, faz o seu corpo mexer Por isso eu vou na balada pra agitar com você Dança, eu vou lhe danço, parecendo um bombolê Balanço, balanço, que eu vou junto com você Libere a emoção e não desligue o motor Agora que embalou É a banda Calypso, agitando o meu amor Não para, minha gente, que a festa começou É dança, é alegria, é charme e curtição Balanço que contagia, desejo e sedução Du-du-du-du da guitarra, faz o seu corpo mexer Por isso eu vou na balada Dança, eu vou lhe danço, parecendo um bombolê Balanço, balanço, que eu vou junto com você Libere a emoção e não desligue o motor Agora que embalou É a banda Calypso, agitando o meu amor Não para, minha gente, que a festa começou É a banda Calypso, agitando o meu amor Oh, 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 oh Então para, minha gente, que a festa começou Oh, 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 oh É a banda Calypso, agitando o meu amor Oh, 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 oh Não para, minha gente, que a festa começou Amém.